Boa tarde, João Câmara. Boa tarde, pessoal sintonizado no blog do Jadson. Hoje a gente está aqui fazendo uma reportagem nas proximidades em frente ao Hospital Regional de João Câmara, onde a gente acaba recebendo algumas denúncias do atendimento do Hospital Regional de João Câmara. As péssimas condições de atendimento. Muita gente reclamando do atendimento. E a gente está aqui vendo a situação e vamos agora entrar aqui na recepção do hospital para fazer aqui a verificação, onde muita gente está reclamando hoje da forma do atendimento. Pode observar que o hospital está hoje super enrotado, bastante gente, grávidas, crianças. E a gente está aqui fazendo nosso papel como imprensa, mostrando a situação crítica do atendimento do Hospital Regional de João Câmara. A nossa reportagem recebeu até reclamação aqui hoje de percas de boletins. Onde as pessoas fizeram boletins, já dois casos já foram registrados por nós. E pessoas que estão aqui desde 11 horas de manhã e ainda não foram atendidos. Tá bom? Pode observar aqui, a gente está aqui hoje na recepção do hospital. Não tem ninguém na direção do hospital. Se pudessem nos atender. E fica aqui o nosso registro, a nossa crítica. Dois metros de plantão, o Dr. Raimundo Wagner e o Dr. Diego Torquato. Tá bom? A gente está aqui, o Hospital Regional de João Câmara hoje. Nessa crise de atendimento, várias crianças, várias pessoas passando mal. Pode ver aqui que tem até um rapaz aqui, retorcendo aqui na porta, passando mal. E ainda não teve sequer atendimento médico. E... Assim, teve uma partinha de combustão, de um maiá, passando mal. Essa é a realidade da nossa saúde pública, aqui em João Câmara, no Hospital Regional de Ozefa Alves Godeiro. Tá bom? Então fica aqui registrada a nossa crítica. E esperamos que as autoridades tomem providências para diminuir esse descaso, esse absurdo na saúde pública, no nosso município e no nosso estado. O Dr. Raimundo Jadson, sempre à disposição da nossa cidade. Um, três, dois, três, cinco pontos. Bora, pano.